Fecha-se a porta E o futuro despeja sem traçado Às vezes parecendo incoerente Cansei de ter o peito maltratado Receber tanta atitude consequente Que ruva negra da sua teia Eu consegui sair da sua ceia Minha alegria não vai mais digerir Que cara feia Se detestava tem que nunca sorrir Tanta tristeza Na minha vida não vai mais produzir Não, não, não Não, não, não Não, não.